Fala galera Rafa Mito na área e dessa vez está vendo os melhores jogadores do Fifa advogado pela EA aí do ranking 30 ao 21 e vamos logo para o vídeo aqui começando com o nosso coachinho um dos melhores jogadores do Brasil driva muito bem acho que o move dele é 5 faz todos os tipos de drible do Fifa eu acho que poderia ser quatro aqui ataca muito defende muito também corre 81 que eu corre bem e o passo dele muito bom o passo dele é excelente o 76 aí Filipe Coutinho excelente carta o Lohi aí é o próximo 88 de oberra um reflexo excelente um dos melhores jogadores do Fifa aí não é as goleiras do Fifa né funcionou muito bem reflexo vai fazer muitos milagres aí na velocidade da S65 também excelente carta essa do Lohi é mais um brasileirão então aí na 28ª melhor jogador do Fifa já atuando pelo Real Madrid Marcelo dribla muito que o dele é simples mas todos os jogadores driblam é um cara que dribla muito mesmo na vida real ataca muito defende pouco muito realista isso também veja só é defesa dele 81 aqui mesmo assim tem uma defesa boa aqui e corre bem e corre bem corre excelente mas corre bem passa bem é uma excelente carta é o monstro Marcelo Mohamed Salah um dos melhores jogadores da temporada passada ataca muito defende médio skill move 4 corre bastante 92 finaliza bastante 92 finaliza bem e dribla bastante bem e dribla bastante bem excelente Mohamed Salah atuando pela direita ponta direita muito bom jogador Isco outro jogador do Real Madrid aí dribla bastante descrimulo dele é 4 vai atacar muito defende da média finaliza finaliza bem passe dele é bem também corre a zoada ter Stegen goleirão da Alemanha aí a torna pela Barcelona aí tem um bom reflexo faz muitos milagres posicionamento adiciona bem a velocidade dele não é tão alta né vai ser um goleiro meio robótico mas é um bom goleiro aí aqui para quem vai fazer um time da liga espanhola da V Silva da V Silva do mundo aí tem um passe apurado muito boa carta da V Silva só não corre muito ali e aí tem 66 aí e o meu zagueirão desse não precisa ter um ataque alto desse mas e a defesa dele 90 fiz de brigação um pouco melhor aí corrige razoável zagueiro aí vamos aí e Cavani companheiro do rei do Neymar no PSG olha a finalização do garoto 87 finaliza muito bem ataca muito defende muito isso é verdade ele volta muito para recompor o cavale o físico dele também é muito bom por centravante Cavani é dos maiores centravantes do Fifa aí e e em 21ª posição Paulo de bala companheiro do CR Mito sete veiação de bala dribla bastante que o mundo dele é quatro corre bem né chuta bem também finaliza muito bem passa bem a defesa dele é um pouco menor mas o físico dele aí afinal cara aqui é para tratar que não necessitam de defesa muito alto uma carta excelente aí para quem quiser aí vai fazer muitos gols fora da área aí o Paulo de bala e é isso aí galera chegando ao nosso 21º jogador e não se esqueça de me dar um likezinho aí de assinar o canal e ativar o sino das notificações para continuar vendo as notificações dos próximos vídeos então falou galera até a próxima falou